E aí rapaziada, passando aqui no começo do vídeo quebrado Desculpa vocês pelo vídeo não ter ficado tão bom Porque meu teclado para destinar algumas peclas e eu não estou conseguindo me jogar Mas eu boto mais o equipado no mobile para o significado desse vídeo E esse rapaziada vai tentar arrumar mais, sabe por isso que tem um vídeo frenético Fique aí, alô! E aí rapaziada, só pega dois cabos e aí Vou igual no outro Segurada a má, faz falta Fica com o que? 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 A CIDADE NO BRASIL Transcrição e Legendas Pedro Negri